E a população tem até o dia 11 de junho para participar de duas consultas públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a AGPAR. Através dessas consultas, você pode então ajudar a definir os indicadores para a medição de qualidade dos serviços prestados nas travessias da Ira do Mel e também da Bahia de Guaratuba. Os indicadores são fórmulas matemáticas, então eles podem ser objetivamente referidos. E os parâmetros utilizados são parâmetros que se consideram importantes serem monitorados no ponto de vista de atendimento de necessidades dos usuários. É importante destacar também que o papel regulatório é conciliar esse enfoque das necessidades dos usuários com a natureza dos serviços e com as condições da prestação de serviços que são previamente estabelecidas. Como, por exemplo, número e tipo de reclamação dos usuários, higiene das embarcações e das instalações, manutenção das embarcações, manutenções preventivas, também a manutenção do tempo da travessia e mais alguns critérios.